Sr. Presidente, Sr. Presidente, é oportuno, Sr. Presidente. Eu estou sendo informado, só para responder a ele, só um minutinho, Daniel. Até a presente momento que não tem leitura de MP, então não precisa se preocupar com isso. Presidente, pois não, deputado Daniel. Então, já que não tem leitura de medida provisória, Sr. Presidente, acho que é a oportunidade rara que nós devemos fazer para a aprovação da urgência do projeto 843-2007. Ele é oportuno, foi objeto de negociação com o Rodrigo Maia e com todos nós, todos os líderes, no início do ano passado, aliás, no início desse ano, que trata de garantir estímulo para o exame preventivo de câncer, próstata, exame de mama, enfim, todos os exames preventivos. Então, Sr. Presidente, acho que é oportuno, e eu peço a Vossa Excelência, que coloque em votação a urgência para possibilitar, no momento seguinte, aprovarmos esta matéria, aproveitando o novembro azul. Agradeço, Sr. Presidente, acho que é oportuno, e eu peço a Vossa Excelência,